A Promotoria de Justiça da Saúde de Porto Velho instaurou um procedimento para apurar a possível falha na prestação de serviço da clínica que fez cirurgias oftalmológicas durante o mutirão do Governo do Estado. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de Rondônia. O mutirão aconteceu durante o projeto Enxergar, em fevereiro deste ano. Porém, no pós-operatório, pacientes começaram a relatar casos de infecções. O Conselho Regional de Medicina de Rondônia, o cremero, diz que pelo menos 40 pessoas foram diagnosticadas, sendo que 13 foram positivadas para a bactéria, a mais grave na especialidade. A intenção da Promotoria é investigar se a empresa teve condutas que levaram ao prejuízo da saúde oftalmológica dos atendimentos pelo projeto. Segundo o Ministério Público, foram enviados ofícios à Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, solicitando relatórios sobre a produção da empresa, o número de pessoas atendidas e quais os prejuízos identificados após os procedimentos. Quando as denúncias foram divulgadas, a Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, questionando a situação, a pasta respondeu por meio de nota que no dia 23 de fevereiro de 2022, foi detectado o primeiro caso suspeito de endofitalmite, infecção oftalmológica pós-cirurgia. A CESAL destacou ainda que os pacientes identificados estão devidamente assistidos e em tratamento para conter a infecção, de acordo com os protocolos clínicos orientados, e acrescentou que está semanalmente realizando supervisão sobre o quadro clínico de cada paciente.